Música Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. A partir de agora vamos destacar o quadro Questão de Atitude do Raiz da Vida. E temos aqui a presença de nossa querida amiga, nossa parceira, parceira do programa Entre Amigos, a Elisabeth Mework, professora de consciência nutricional e ortomolecular. Aliás, eu estou extremamente familiarizado com o quadro Raiz da Vida, porque é um quadro que veio para ficar. O programa Entre Amigos tem dado essa demonstração, acima de tudo, uma demonstração cabal da responsabilidade que temos que apresentar sempre. E os nossos telespectadores estão curiosos, estão sempre nos procurando, contactando conosco com o intuito de buscar a informação a respeito do Raiz da Vida. De modo que os temas a serem abordados em nosso programa são os mais variados. E eu tenho a liberdade de perguntar a Elisabeth qual o tema que ela gostaria de abordar hoje. Hoje nós vamos abordar dois temas polêmicos, porém, que eu acho que a humanidade está realmente muito ausente desses dois assuntos, que é a conservação do planeta e a conservação também do ser humano e a sociabilidade. Então são os dois assuntos que nós vamos abordar hoje. Você acha que a questão do aquecimento global é uma das preocupações maiores que os governantes em nível mundial devem prender? Ou seja, buscar alternativas para que minimize essa questão? A questão do aquecimento global não é uma questão de governo, não é uma questão de cientista, não é uma questão de um grupo isolado. É uma questão de todos aqueles que habitam no universo realmente arregassem as mangas e comecem a fazer alguma coisa para se manter existindo aqui. Porque o mundo está tão caótico, está correndo perigo mesmo e a gente está ao ponto de se extinto. Agora essa questão com relação ao Raiz da Vida, eu gostaria que você trocasse em miúdos para que os nossos telespectadores fizessem essa associação. Raiz da Vida, aquecimento global. Na realidade, para quem está nos assistindo ou que já está nos acompanhando, através dos nossos quadros aí já gravados. Questão de atitude, né? Questão de atitude. Eu acho que alguém já está percebendo que o Raiz da Vida é um quadro ou é um sistema, uma instituição voltada exatamente para o bem-estar físico, psíquico e social. E o ser humano, ele está realmente, a nossa missão é a conservação do ser humano, esse maior patrimônio do universo. Porque sem o ser humano intacto, ele também não vai ter condição de cuidar da sua casa, da sua própria casa, que é o planeta. Procede, inclusive, os nossos telespectadores, ou Elisabeth, eles têm buscado, como eu falei na abertura desse nosso quadro, informações mais detalhadas, pertinentes ao Raiz da Vida. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que firmamos essa parceria, o Raiz da Vida tem sido buscado, tem sido procurado de uma forma mais amiúda e mais consistente, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos nos desdobrando ao máximo para que as pessoas entendam que o sistema Raiz da Vida, ele busca a melhora como um todo do ser humano. detalhe também essa questão aí. É, o nosso intuito é exatamente cuidar do ser humano por inteiro. E a procura que eu estou achando, assim, que foi para todos nós, da nossa instituição, foi essa parceria que nós fizemos, esse ser humano que você é, porque o Raiz da Vida é para os seres humanos, não para aquelas pessoas que pensam que são seres humanos, porque o ser humano, ele tem uma constituição de físico e de alma. E muita gente não tem mais alma, então, eu estou muito orgulhosa, estou muito grata. O diretor executivo, o doutor Edivaldo também, está gostando muito do teu, assim, do dano dessa parceria e também desse apoio que você está nos dando. Agora, existe uma questão onde as pessoas precisam buscar entendimento, buscar dar um rumo, um roteiro à sua vida, como? A partir do momento que o Raiz da Vida não desperte o interesse do adolescente, do jovem, é porque o jovem, infelizmente o jovem, claro que existem as exceções, mas o jovem não está muito preocupado com o seu corpo, com a sua saúde. Aliás, com o corpo está a partir do momento que ele busca uma academia para malhar, para ficar malhado, sarado, malhada ou sarada. Mas a questão que envolve o sistema Raiz da Vida, é preciso que você estabeleça discernimentos das coisas, buscando um aprimoramento maior, buscando informação. Você contactando conosco, você vai saber da grandiosidade que é o sistema Raiz da Vida. Eu abracei, abracei, gostei, inclusive, a partir do momento que você vai subindo a escada da vida, ou seja, os anos vão se passando, claro que a partir dos 50, 51, 52, há um declínio. E você tem que buscar informações, você tem que buscar se preocupar com a sua saúde, com o seu eu. E o caminho, eu não vejo outro, senão o sistema Raiz da Vida. Você está totalmente correto. Porque o Raiz da Vida, eu acho que foi uma dádiva de Deus para nós. E está instalado aqui em Aracaju, né? Hoje, eu acordei às quatro da manhã para ver essa parte do assunto do aquecimento global. E é muito grave. E o Brasil, eu não sei as outras partes do mundo, mas o Brasil precisa ter muito cuidado. Que, inclusive, quando a temperatura aumenta, as pessoas também correm risco de vida, ou risco de morte, né? Então, por exemplo, no Nordeste, as pessoas não estão acostumadas a comer alimentos vivos, líquidos, que são, no caso, as frutas, tomar uma boa água de qualidade, quer dizer, buscar uma água de qualidade, né? E os alimentos que, realmente, que têm uma boa quantidade também de água, para ajudar na estabilidade da temperatura do corpo. E o nosso corpo é uma extensão do universo. Quando as geleiras estão derretendo, o planeta corre perigo. E o nosso corpo é a mesma coisa. Então, o que mantém a estabilidade do universo são as geleiras. E o que mantém a estabilidade do corpo físico, do corpo humano, são os alimentos saudáveis. E isso é muito preocupante, porque o índice de infarto e acidente vascular cerebral no Nordeste é muito, muito, muito alto. O que nós temos sempre visitado, hospitais, clínicas, laboratórios, e nós temos constatado, em loco, o grande índice de pessoas doentes. As pessoas estão adoecendo, inclusive, centro de fisioterapia, você pode constatar também. Basta que você faça uma visita. Não precisa, necessariamente, que você sofra um acidente ou alguma lesão para buscar um centro de fisioterapia, para buscar a sua recomposição. Você visitando, você vai comprovar que, realmente, não só o idoso, não só aquelas pessoas acima de 50, 60, 70 anos. Eu pude comprovar, há cerca de duas semanas, no centro de fisioterapia aqui de Aracaju, que o índice de jovens, de adolescentes, é muito grande. As pessoas estão adoecendo e não sabem por quê. A questão da alimentação. A senhora falou aí a respeito de alimentos vivos. Eu gostaria que a senhora detalhasse e que a senhora falasse a respeito, para que os nossos telespectadores busquem um entendimento maior a respeito dos alimentos vivos. O corpo humano, ele precisa de três alimentos, que são exatamente as frutas, as verduras e as folhas. Só que, entra também um que é para formar os músculos, que é o peixe. E uma coisa que eu fico indignada, que nós temos um país riquíssimo, e os brasileiros não conhecem o seu próprio país. Então, ele se afundou exatamente nesses últimos 50 anos. Houve uma supervalorização dos alimentos destrutivos, né? E as pessoas não se deram conta do que é realmente o que o corpo precisa. Então, esse combustível que eles colocaram, está realmente levando. Claro que nós vamos ter que morrer uma hora, nós viemos aqui, vamos passar pela vida e vamos ficar um tempo e depois vamos embora. Mas tem muita gente indo fora exatamente do seu tempo determinado. E uma coisa muito interessante. Eu acho que você nota que tem muita gente, às vezes, que é jovem, mas aquela pele está muito seca. E a pele muito seca é falta exatamente de hidratação, falta de um alimento correto. Então, quando a gente fala do meio ambiente, a gente fala, ah, ninguém cuida do meio ambiente, a gente não está cuidando nem das próprias artérias, que também são os rios da vida da gente. Então, se as artérias, se o ambiente está quente, se os rios estão contaminados, o corpo humano também está do mesmo jeito. Porque ele é uma extensão do universo. Tudo que acontece no universo acontece dentro de nós. E nós somos responsáveis. Nós temos uma dupla responsabilidade aí. Tanto conosco quanto com o planeta. Porque o planeta não vai cuidar de nós. Mas nós temos que estar bem para cuidar do planeta. E esse índice de pessoas aí nos hospitais, jogadas nos corredores, por exemplo, tem um hospital que é só para dar atestado de óbito. Tem hospitais aí que é centro de concentração. Então, eu acho que os governantes, os empresários, e as pessoas vivas mesmo, estão brincando com a própria vida. É como se ela tivesse a vida fosse do vizinho. Ela não tivesse responsabilidade nenhuma com elas. Você pode buscar informações maiores. Você pode fazer uma visita, conhecer mais detalhadamente o sistema Raiz da Vida através do Centro Médico Olímpio Santana. Fica ali na Avenida Gonçalo Prado Hollenberg, 447, no bairro São José. E os telefones, 3222-0815 e 342-6971 e 91318792. Na próxima semana, voltamos com mais quadro Questão de Atitude.